Mas era um timazo, o básico era um timazo. E aí o Romário como é que foi, no começo do jogo? Aí eu conversei com o Adilson, quem você pega o Romário e o Edmundo, a ver como é que é. Aí ele falou, pega o Edmundo que sai mais para o jogo e eu pego o Romário que fica mais. Aí eu falei, bom, está tudo certo. A primeira jogada que o Edmundo saiu a receber eu fiz junto. Aí você já sabe o que deu, né? Aí eu dei uma chegada no Edmundo, aí o Edmundo saiu daquele jeito dele. Que jeito xingou? Ah, xingando, mas é normal. Aí veio o Romário a meter mais lenha no... Aí eu falei, ó, sai daqui que com você não é. Aí contou com uma sorte o Romário que logo depois uma bola aí quicou, uma bola e subiu o Romário. Falei, ah... É agora? Ah, aqui. Tenho uma cabeçada aqui atrás, mas é um acidente de trabalho. Aí o Romário... Ai, 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 ai. Falei, pra você não se meter. Aí foi aquela... Aí depois mandaram o coitado do Juninho. Lá mearam e falei, o Juninho entrou numa fria, meu filho. Ah, não sei o que. Aí xingou o Juninho. Aí depois fiz aquela que o Luizão falou ali, né? De aquela adiantada. Aí daquela... A biscoitura. Aí o Juninho caiu. Ai, 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 ai. Falei, entrou numa fria, meu filho. Até um momento que a área estava limpa, esse pedaço aí. O território estava limpinho. E aí etc . . Tchau, tchau Tchau, tchau